Fala galera do mal, beleza? Aqui é o Drunklaus construindo mais um gameplay de Greendown. E agora nós temos o Sniper de Cold Damage. A ideia básica dele é a mesma do de Acid, usando o Amarastas. A diferença é que eu não converto, porque o Amarastas ele é originalmente Cold Damage. Então, cara, só manter aqui... Ele não tem um dano em área tão grande como o de Poison pelo Unstable Anomaly. Só que... Unstable Anomaly? Eu não me lembro qual que é o nome. Não, o Tainer de Eruption, o Tainer de Eruption. Cara... Mas o bom é que assim ó, single target ele tem um dano bem maior. Essa que é a vantagem dele em relação ao... Ao... Ao de Acid Damage, tá? Então assim... Como ele... O dano dele, single, é bem maior, cara. Acaba que... Pra matar... Pra matar boss, ele é bem mais rápido. Ah... Ele tem um... Um Frost Burn... Ah... Bacana, não é... Nem se compara ao Poison. Mas... É muito... É bom. Não é... Não é... Desconsiderável. Sendo que... Essa build não é focada... Ah... No... No Frost Burn. Então... Cara... Pode ver, olha só. Cara, é muito rápido o dano. Então assim... Pra uma build que não é focada, diferente da build de Acid. Ah... Que também tem bastante foco no... No Poison. Essa aqui não. Essa aqui tem foco no Cold. E... O... O Frost Burn que vem é... É puramente adicional. Sem... Sem stress em querer... Ah... Pegar o máximo possível. Essa é uma... É uma diferença. Aqui tu consegue manter mais o DPS em cima... Do single target. Do que a... Do que a de Acid. Tanto é que... A energia tu consome bem mais energia nessa build do que na... Na... Na de Acid. Do you? Não! Two... Do you... Do... Dos... Hoopong Keio. Do you? Podem ver, ó O dano single target Mano Arrasador, né, meu É muito, é muito dano Isso é uma coisa que eu gostei nela, tá O dano O dano single é muito alto Tu pode usar ela pra fazer fast farm Sem galho Ela não tem um dos movimentos speed assim Mais altos, mas é bom Tá, tá bem, tá bem, tá bem bacana Qualquer coisa Vocês podem Substituir Ó, aqui tem Tem 5% adicional, né Aqui, 90 e tantos Qualquer coisa, se vocês quiserem fazer mais fast farm Ainda mais rápido Pode remover o dembog leather Vai perder um pouco de resistência após Coisa assim Mas Poison e bleed no caso, né Mas tu vai andar mais rápido Então qualquer coisa, né É só fazer essa troca aí Que Pra acabar correndo Mas como tu tá usando o pneumatic burst E o 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 Cara Cara Tu tem um movimento speed já Relativamente maior Do que Do que a maioria dos 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 personagens Mesmo Mesmo o roderate Sendo alta resistência A cold Cara Tu vê que o dano O dano nele Entra, tá Não é Não é dos Maiores Assim Como foi no caso Do dares Mas assim É Tá bem de boa Cara Tá Tá bem de boa Thunder of the Void O que é isso é o Void do Capiroto? Ah, ele dá chave F*** Droga Quase veio uma Quase veio uma off-hand boa Os personagens aqui tem Muita redução de De cold De cold resistência Então tu não precisa se preocupar tanto Com Com inimigos que são De cold damage Porque Tu vai Tu vai reduzir bastante Só pra fazer um calculzinho Rápido aqui ó 34 34 mais 37 Vai dar 60 71 70 E um 71 71 91 91 Aqui vai dar 114 Aqui eu não coloquei porque eu sou burro Cadê a Aqui? Relic Então assim Cara Mais de 100% pode ver Tem Life Steel Tem tudo Cara Muito legal Um dot Um dotzinho Cabloso Mas então É o que eu digo Quando proca tudo Tu vai ter uma redução Muito grande Por que que eu coloquei a redução No Amarastas Blade Burst E não O E não Leviathan Porque O Leviathan Tem cooldown Ele Não necessariamente vai pegar Aonde eu tô batendo Ele pode pegar em qualquer coisa E Então é melhor Eu dar o Amarastas Em área Com dano E Tendo chance De De Procar O Tendo chance de procar O A penetração Em área Do que Acabar acertando O O Leviathan Vamos ver Cadê 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 Aqui Aqui Easy Busy Caralho Eu não sei Onde que é O Pater Acima Aqui Acho que eu já matei Todos os heroes Que tinha pra Spawnar Meu Deus Eu não me preocupo Muito Com O O Leviathan Por que Porque eu tenho O Tiring Rounds Tiring Rounds Vai dar Muito Frostburn O Leviathan Também vai dar Muito Frostburn Então assim Ah Estunar Mãe Capiroto Cara Pode ver O dano Cara Cabuloso Vamos ver E veio 112 Não compensa Se bem que é Pra caralho Cara Eu vou pegar Só pra fazer O esqueminha De converter O brick Lá Tá ligado Tipo assim Ah Bota Esse item Ganho Ganho Física Suficiente Aí eu equipe O item Que eu quero Que requer Mais Física Mas esse item Que eu quero Que eu vou Deixar equipado Tem um pouco De Física Então Eu faço Essa troca Não sei se vocês Entenderam Mas beleza Um Tchau 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 Easy, beasy Bem tranqüileira, né, galera? Aí, ó, peguei Mais um aqui Show de pelota Mas então, tá, galera, do mais seria isso Apresentando aí o Sniper de Code A build dele vai estar na descrição do vídeo Qualquer vídeo meu de Grindown Dos mais atuais ali Vão estar com a build Na descrição Qualquer dúvida ou sugestão Só deixar nos comentários ou inbox No mais seria isso, galera, grande abraço a todo mundo Uma excelente semana e até a próxima